Hoje eu trago 4 perfumes baratinhos, todos custam menos de 100 reais, tem perfumes masculinos, tem femininos e todos eles são extremamente glamurosos e sofisticados, hein? Cheiro de rico, cheiro de rica por menos de 100 reais, vem comigo! E aí pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil e hoje eu separei 4 perfumes importados baratinhos e glamurosos, tá? O cheiro da riqueza pra homens e mulheres, perfumes masculinos e femininos, todos custam menos de 100 reais estão disponíveis no site Época Cosméticos, eu vou deixar o link aqui na descrição todos eles são perfumes maravilhosos com preço muito baixo e que todo mundo vai achar que você tá usando um perfume importado caríssimo, tá? Vai por mim, as dicas de hoje são imperdíveis Então não perde tempo, se inscreve no canal, já deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações e vamos conferir as dicas Começo com um perfume feminino, mas homens também utilizam esse perfume Eu conheço muitos homens que utilizam por causa da combinação de amêndoas e baunilha que está presente aqui O nome dele é Sweet Hope, é da empresa La Rive e ele lembra demais o Hypnotic Poison Christian Dior, tá? É uma composição muito amendoada, baunilhada, cremosa, num perfume que chama atenção, que deixa rastro Sabe aquele perfume poderoso que as pessoas sentem o cheiro e te perguntam Que cheiro bom é esse? Que delícia de fragrância? É um cheiro extremamente glamuroso, tá na casa hoje de entre 70 e 80 reais No site da Época Cosméticos, eu vou deixar o link aqui na descrição E é muito parecido com o Hypnotic Poison, olha Essa fragrância aqui de La Rive, gente, tem um bom desempenho Esse perfume fixa mais ou menos umas 6 horas Ele não é uma bomba de projeção como é o perfume de Dior Mas depois você reaplica e pagando baratinho dá pra reaplicar muitas vezes pra chamar atenção Você vai numa balada, você vai num encontro romântico, você quer seduzir uma pessoa, pô Borrifa ele e coloca na bolsa, ou coloca no bolso, ou deixa no carro, tá? Quando você precisar reaplicar, você vai lá a cada 4 ou 5 horas e pô Reaplica de novo, 5, 6 borrifadas Quando você voltar, a pessoa, nossa, mas esse perfume é maravilhoso Todo mundo vai achar que você tá usando um perfume caríssimo E você tá usando um perfume baratinho, esse segredo fica entre nós Segunda opção, vocês vão pirar, pessoal Frasco litrão, 150ml de perfume, um perfume masculino E no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá custando R$98,00 no site da Época Cosméticos É uma maravilha pro uso no dia a dia, tá? É essa fragrância aqui, de Victório e Lutino O Frescor Extremo número 2, é isso? Frescor Extremo número 2 Eu tô usando hoje, inclusive Gente, é litrão É um perfume que não tem um grande desempenho Uma fixação muito grande Mas eu vou mostrar pra vocês como eu uso essa fragrância aqui Assim, ó É isso, eu faço um colar aqui Borrifo também na roupa, na vestimenta Porque na roupa ele fica mais ou menos uns 3 dias aproximadamente Na pele, eu recomendo que a cada 5 horas você reaplique Mas é 150ml por R$98,00 Se você comprar dois frascos desse, por exemplo Você fica com 300ml Cara, litrão Pra você dar 20 borrifadas cada vez que utilizar E o cheiro dele é um glamour total É muito sofisticado E se eu falar pra você Que ele lembra um perfume importado Que hoje deve estar custando R$900, R$1.000 Perfume descontinuado de Gucci Vocês acreditam? Pois pode acreditar Ele lembra essa fragrância que tá passando aí na tela Eu esqueci de pegar na minha coleção Eu tenho esse perfume na coleção Mas ainda tô fazendo a transição dos perfumes aqui Pro espaço novo de gravações Então não tá aqui perto de mim É o Gucci Pour Homme 2 Um perfume maravilhoso Que tem um acordezinho herbal Uma coisinha de chá Uma coisinha de violeta Com base amadeirada, almiscarada Inclusive a coloração é a mesma, né? Os dois tem um líquido bem azulzinho Assim como tá aqui no Vitória e Lutino Frescor Extremo É maravilhoso, tá? Aquele perfume seguro Aquele perfume que todo mundo vai gostar Que quando as pessoas sentirem em você Vão gostar muito É perfume pro dia a dia Ele abre cítrico Tem uma pegada meio fresca, aquática Mas sem molécula de calone Pode ficar sossegado, tá bom? Sem problema nenhum E uma base amiscarada Folha de violeta Um herbalzinho muito aconchegante É maravilhoso Quem gosta do Gucci Pour Homme 2 Ou quem não conheceu Por exemplo Quem gosta do Bulgari Pour Homme Tradicional É bem verdade que o Bulgari É bem nota de chá Não é a mesma coisa Mas a proposta é parecida E o valor Pelo amor de Deus Que precinho é esse, gente? Vou deixar o link na descrição Vale cada centavo, tá? Vai por mim O próximo é um perfume baratinho Que lembra o importado Pô, super glamuroso E super caro também É o La Rive Couté Que lembra muito o Chloé Ou de Parfum de Chloé Gente, é muito parecido E esse é um dos perfumes De La Rive Que mais tem poder de fixação Ele fixa muito bem 6, 7 horas mais ou menos Projetando bem na primeira hora É uma combinação de frescor Notas mais aromáticas Cítricas Mas especialmente o acorde de rosa Peônia Rosa Uma base almiscarada Tem um ambarzinho ali na secagem Pô, é maravilhoso Tem um pouquinho de floral branco também Mas é o floral rosa Que se sobressai mais nessa fragrância Assim como se sobressai também no Chloé Pô, o preço dele é muito baixo Tem essa possibilidade de frasco de 30ml Como esse que eu tô mostrando Mas tem o frasco maior também Que eu acho que é de 90ml Se não me falha a memória, tá? Uma coisa muito interessante aqui Que eu preciso compartilhar com vocês Minha esposa, a Daniele Gosta de usar esse perfume aqui na escola Ela é professora E aí as amigas professoras Sempre perguntam Que cheiro bom é esse? Que perfume gostoso é esse? O Junior deve ter comprado Um perfume caro pra você, né Dani? E é esse daqui Ela sempre comenta comigo Que ela precisa passar o nome Desse perfume pras meninas lá Porque elas falam que Pô, ele exala muito Quando ela passa pelo corredor Vai na sala dos professores Exala demais Então é o tipo de fragrância Que é muito legal O custo-benefício dele é maravilhoso Sempre que as pessoas sentirem Vão te elogiar E é o cheiro da riqueza É o cheiro do luxo, do poder No precinho desse tamanho Link na descrição Eu já tô com o último frasco de perfume Em mãos aqui pra mostrar Mas deixa eu mostrar um bônus Cuba Gold Gente, essa linha de Cuba É excelente É muito boa Pra você que quer um perfume Agradável Cheiroso Uma fragrância baratinha Que as pessoas vão gostar De sentir o cheiro Eu sempre recomendo Cuba Gold Ele é muito parecido com o Le Malle Tradicional É muito barato É muito barato Eu tenho dois frascos de 100ml Do Cuba Gold E esse de 30ml Eu acho que vale a pena Reais aproximadamente Também bem barato E lembra demais um perfume de Carolina Herrera O Bad Boy Aquele do frasco em formato de raio Esse que eu vou deixar na fotografia Até tenho ele na coleção Tá por aqui Tá em algum canto aqui Gente, lembra muito, tá? O Mr. Sharp consegue capturar muito bem A secagem amendoada A chocolatada Que tá presente no Bad Boy Aquela nota de cacau Que vai ficando mais cremosa Ganha companhia de fava tonka Madeira Zambar Tem até um toquezinho Meio aromático aqui no meio Um pouquinho de sal Vem a presente Mas a base mais cremosa Adocicada A chocolatada Com madeiras É o que tá presente aqui E também tá presente no Bad Boy Esse é um perfume que fixa bem Umas 5 horas aproximadamente Ele é o mais romântico Mais sedutor Mais sexy Da lista de hoje, tá? Entre os perfumes masculinos Entre os femininos Certamente é o Sweet Hope Esse daqui é o que tem Essa pegada mais sensual Esses dois aqui São os transões baratos Da perfumaria importada Então eu indico muito Se você vai pra um encontro romântico Ou você vai conversar com uma pessoa Quer usar uma fragrância Que tenha certeza Que essa pessoa vai gostar Eu acho que vale muito a pena Pra um primeiro encontro Pra você que tá Querendo ser seduzente Aí Sem dúvida alguma É um perfume que vai chamar Muito a atenção E olha Quando eu falo que tem Esse lance achocolatado Não pensa que é aquele cheirinho Doce Bobinho Não Ele tem um punch Ele tem uma pegada interessante É bem verdade Que o Bad Boy Não é o tipo de perfume Que eu JB Utilizo sempre Mas eu sei que as pessoas gostam Eu sei que a galera gosta Toda vez que eu uso o Bad Boy O pessoal pergunta E esse perfume É exatamente a mesma coisa Gente Ele é praticamente Um clonezinho Do Bad Boy Muito gostoso Um achocolatado cremoso Bem agradável Quase beirando Um perfume gourmand Masculino E chama muito a atenção Então vou deixar o link dele Na descrição também É um cheiro glamuroso Sexy É um glamour Transante Ai que beleza Tem essa possibilidade também Bem baratinho E eu vou deixar o site Da Época Cosméticos Gente Só vendem perfumes originais Manda pra todo o Brasil Tranquilamente Você pode parcelar no cartão Acima de Acho que 149 reais Tem frete grátis Pra todo o Brasil Pode comprar sossegado Eu compro meus perfumes Lá direto Não tem problema nenhum Nunca tive problema Com a Época Cosméticos Recomendo muito Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quem gostou Não deixa de se inscrever Deixa o like Clica no sininho Pra receber as notificações E até a próxima Se Deus quiser Tchau gente